E de louvados e sejas de nosso senhor Jesus Cristo, né, Gifiela? Pra de sempre, de sejas de louvado, né? Ó, Ginega-Véia, a gente vai mandar de um asserge muito dos formosos pra vocês aqui da nossa de cabana, de Ginega-Véia, de vovó Catarina e de Pai Tomé. Ó, Gifiela, se você estiver precisando assim de desfumar, vós mexer, fica de aí perto desse vídeo e de defuma de você com essa de fumaça que de tá saindo aí do de forninho de cupim e de junto com esse panelão de ferro, de nega-véia, de pote, pilão, né, Gifiela? E de também de munho, né, de moer café e ferro, de passar roupa, né, de antigamente de taxa, né, de cabaça, né? É de muito forte, né, Gifiela? E de tá de reforçados aqui, junto com os de taxa de floriberto, com as de faca deles ali, né? E de hoje, Gifiela. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês firmem esse cabeçador de vocês. Que a coisa tá assim. Que não firmar vai de cair. Tem que de firmar. De firmar de na fé. E de firmar de na defumação de vosso casuá. Ah, tem que de defumar, né, Gifiela? Ah, tem que de defumar, né, Gifiela? Tem que de tomar de banho, de sale grosso, né? Depois, açúcar, né? Tem que de pôr os de veladopos, de anjo de guarda, né? Tem que de fortalecer, né, Gifiela? Quem de acima, já ir no astral, tá de duelo, né, Gifiela? Então, Gifiela, fica de pé quem de tá com de fé. Ah, Ginegavéia vai de repetir, né? Fica de pé quem de tá com fé. Quem de não tem de fé, quem de perdeu já a fé, não fica de pé. E então, Ginegavéia, a gente tá mandando essa defumação pros fiarada, pra modo de vocês, de ficar de firme e de não tá com, viu, de fica. A coisa é dar assim, né? Se você não firmar, não dá de certo, né? E de firme com de oração, com de defumação, com de banho, com de velador, com de pensamento bom, não, de cabeçador de vocês, né? Ô, meu Jesus, negavéia de tá aqui, pra de mandar de um axé muito dos formosos, pra todas de fiarada que de têm fé. Louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde Jesus passa, de nada de embaraça. Se Jesus é por nós, quem será de contra de nós? E viva de Cristo, Jesus! E viva de Cristo, Jesus! Agradecido, fiarada, pra vocês, de curtir, de inscrevinhar nos canais, divulgar já força espiritual. Muitos axé das negavéias de vovó Catarina. Louvado seja Jesus!